Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bem-vindos, eu sou o príncipe deste reino, o príncipe das trevas. Chris, Suzy, tem uma lenda nessa terra. Uma lenda que um dia dois heróis da luz chegariam e cumpririam uma antiga profecia, dita por tempo e espaço. Por favor, heróis, escutem para a minha lenda. Não, eu vou ser grosso e estúpido. Ótimo, né? Muito bem, então. Maravilha! Era uma vez, uma lenda que estava sendo cochichada através das trevas. Era uma lenda de esperança, uma lenda de sonhos. De luz e de trevas. Sai aqui em No Hearts para mim. Era uma lenda de Delta Rooney. Uh, é o nome do jogo, tá? Ó o Zé Gotinho aí. Por milênios, luz e trevas viveram em balanço, trazendo paz para o mundo. Isso me parece familiar! Mas essa harmonia foi... Foi quebrada. Isso me parece extremamente familiar. Uma calamidade terrível ia ocorrer. O céu ficaria escuro, cheio de terror, e a terra iria se quebrar com medo. Então, seu coração batendo... A terra iria trazer o último respiro. Somente então, brilhando com a esperança, três heróis apareceriam na beira do mundo. Um humano... Um monstro... Um príncipe das trevas. Então é nóis! É o trio Parada Dura, velho! Isso é Zelda, né? Esse bichinho aí do meio da... É o Zelda, não é? É o Zelda, não é? É o bichinho do Zelda, né? Parece. Então o balanço seria restaurado. Parece uma Triforce com aquele anjinho, um chato lá. E o mundo seria salvo da destruição. Hoje a fonte das trevas... Geyser. Adoro esse nome. Geyser. Que dá forma a essa terra... Estental, a Thecentral Tecina. Fica no centro desse reino. Mas recentemente outra fonte apareceu no horizonte. E com ele, o balanço da luz e das trevas começa a se mover. Adorei essa lenda. The Undertale of Zelda. Boa, Z. Chris Suzy, obrigado por ouvir a minha... Minha Long Tail. Eu realmente acredito que vocês dois são heróis da lenda. E não importa qualquer inimigo que vocês encontrem, e vocês dois têm a coragem para salvar o mundo. Guerreiros Delta, por favor, vocês aceitariam o seu destino? Não. O quê? Eu sou só... Que herói ou alguma coisa. Algum herói ou alguma coisa, você deve ter pegado a pessoa errada. Entendi isso aí. Mas Suzy, sem você... Como é que sabe que o nome dela é Suzy? Ou a gente se apresentou no começo e eu não lembro. E se o mundo for destruído, não é na... Não... Não diz a respeito a mim. Pode até ser... Pode até ser meio divertido, honestamente. De qualquer maneira, Chris. Se você quer brincar de coisa com esse estranho, fique por aí. Eu vou achar um jeito de sair daqui. Suzy, espere. O quê? What the fuck? Os heróis já estão correndo. É o Zé Gotinha, velho. E eles nem sabiam quem eu era. Meu pai vai me fazer ser o filho do mês. Quem é você, velho? Eu... Sou o cara mau. Tá, eu imagino que essa deva ser uma versão do Suns, tá ligado? Tipo, quando eu falo uma versão, não é exatamente uma versão. Eu digo o Suns do Undertale 2, talvez. É o Zé Gotinha, velho. Vou chamar de Zé Gotinha porque é Zé Gotinha, velho. É igualzinho o Zé Gotinha. Dane-se, é o Zé Gotinha. Seus palhaços querem fechar a fonte negra, não é? E ainda punctureando, ainda olhando vocês como palhaços salvar o mundo das trevas eternas, não é? Não tente negar. Nós dois sabemos que você irá para o oeste. É o seu único caminho para casa. Mas eu, Lancer, Zé Gotinha, não deixarei você ir lá. E eu tenho um plano de dois passos que irá garantir isso. Passo um. E eu acabo com você. Passo dois. Você perde. Ótimo plano, garoto. Sério? Sim, na verdade. Se importa se... Mano, olha a cara dessa desgraça, velho. Parece o filhote do demônio depois de fazer um amor gostoso com os crevas, velho. Meu Deus, velho. Nossa, que isso? Eita, começou a treta. Calma, 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 calma. O que é isso, velho? Defender, Spear, Rato, Lancer, Check, Warning. Tá, então... Esse é o novo sistema de combate? É tipo Final Fantasy antigo, velho? Que da hora. Tá, é... Eu imagino que aqui, então, também tenha uma parada de genocida e pacifista, né? A gente pode lutar ou pode agir. Eu vou tentar ser pacifista porque sim. Porque eu gostei do Zé Gotinho. Aviso. Você fala pro Lancer de tomar cuidado com os ataques da Suzy. Ele é ele mesmo, ok. Eita, peixe! Ó o Clown, CC. No! Caraca, você é muito confuso, velho. Mistura os dois, cara. Nossa, velho. Não sei como eu peguei o machado, mas... É legal. Vou fazer um... Vou cumprimentar. Você diz ao Lancer que não pode dizer a diferença entre o seu corpo e suas roupas. Eu estou... Cumprimentar não, é elogiando. Ele parece muito lisonjeado. Seu poder de ataque abaixou. E ele está escapando ainda. Ó, você faz meus sentimentos. Fazer o Willis... Ai, o Grau. Puxa o Grau na Casa do Alvo. O que não é assim? É... Check. Não te chamar de espada, mas ele é uma espada. É, ele é um... Ele é espadas, né? É um... Agora que eu percebi o lance das cartas. Ah, então agora você só pode checar uma vez e você não pode checar e agir. Entendi. Escapou daqui. Para ver. Warne. Lancer, rida. A ideia é que você precisaria da sua ajuda. Oh, oh, oh. Eu sou o cara bom. O primeiro inimigo do jogo até que está bem... Bem light. Muito suave. Ei, espera um segundo. Minha bike está ficando sem combustível. Tudo bem, seus punks. Vocês tiveram a sorte do tempo. Mas da próxima vez... Os perdedores serão você. Adeus, perdedores. Preciso ir para casa antes do jantar. Cara, que sem... Sensacional esse sistema de batalha, velho. Que bacana... Que da hora, velho. Eles literalmente pegaram o sistema de batalha do primeiro, melhoraram... E colocaram um twist novo aí, velho. Por isso que eu realmente não esperava. Achei que ia ser o mesmo esquema, cara. Que da hora. Vocês dois estão bem? Me permitem introduzir. Eu sou... Você pode tirar esse capuz? Mal posso ouvir você aí embaixo. Tudo bem. Coloca o capuz de novo, tá? Pode colocar de novo. Não importa, não. Olá a todos. Eu sou Rousey. Chris, Suzy. É muito legal conhecer vocês. Estou certamente... Estou certo e seremos ótimos amigos. Melhor sair daí pro oeste. Sim. É lá que iremos. Entendi. Vejo você na escola, Chris. Então vai a merda, velho. Eu acho que só são nós dois, né? Ah, então tá bom, velho. Vambora. Chris, eu sou um príncipe, mas... Eu não tenho nenhum... Subjects. Estou esperando lá fora... Sozinho lá fora. Minha vida inteira vocês dois chegarem, então... Eu estou feliz de ter conhecido você. Eu espero que possamos ser bons amigos, Chris. Gostei. Ele é doce. Vamos tentar achar a Suzy. Esse aí eu vou chamar de Cruz Credo. Então a gente já tem o Zé Gotinha. A gente já tem o Cruz Credo. A gente já tem a gente. E do que eu vou chamar a outra lá? Satanás, tá? Vai ser a Satanás. A nossa parceira de batalha vai ser a Satanás. Ok, vambora, Cruz Credo. Aqui quem manda é a Cris, mano. Dá pra entrar aqui? Ei, Cris, acho que devemos alcançar a Satanás. Vamos entrar aqui, tá? Tá, tá. Beleza. Vambora. Opa. Vamos salvar, né? Porque essa batalha foi... Foi punk. Ok. Agora eu segui, então, aqui. Segui o fluxo, porque o bambu é louco. Olha o boneco de treinamento que eu fiz. Gente, é mesmo, velho. Parece o Asriel, velho. Agora que eu me toquei. Parece o Asriel fantasiado, mano. Olha o sprite dele de lado, mano. É igualzinho o Asriel. Será que é o Asriel, velho? Plot twist? Será? Será? Você quer que eu ensine você a lutar? É... Não precisa. A gente já lutou. Tudo bem. Você já lutou o lance. A gente já lutou. Não precisa, não. Eu nem fiz um manual pra você. Ah, que fofa, velho. Aperte o C. Ah, bacana. Legal. Legal, legal, legal. Parece o Asriel, gente. Não vai falar que não parece, porque não parece, mano. Vamos lá. Oh, my. The Great Door abriu. A grande porta abriu. Não me pergunto porque o Lancer foi... Passou por aqui. Chris, quando passarmos por essa porta, a nossa aventura irá realmente começar. Uma jornada dita exatamente pela profecia. Mas, Chris, eu acredito que as suas escolhas são importantes também. Este mundo é cheio de todo tipo de pessoas, Chris. No final, como tratamos eles faz toda a diferença. Então, deixa eu tentar o melhor para... Para passar por eles sem lutar. Se possamos fazer isso, eu acredito que esse conto deverá ter um final feliz. Olha, jogo. Se você está falando isso... É porque a gente tem que matar todo mundo. Porque se a gente não matar ninguém, vai ter final ruim. O jogo não ia dar de graça assim para a gente. Tá? Desculpa falar. O jogo não ia dar de graça assim para a gente. Ele vai trollar a gente. Você pode ter certeza absoluta. Você não deve achar o resultado favorável. Mas tudo bem, eu não vou matar ninguém. Eu vou tentar ir no matas-fustas. Ok, eu consigo. Perceber que você seria o herói no momento que eu vi. Vamos tentar o nosso melhor, tudo bem? Maravilha. E a parte está se fechando. A parte está fechada. Sua aventura irá realmente começar. O poder da aventura brilha em você. Maravilha. Que lugar é esse, velho? O campo das esperanças e os sonhos. Inimigos à frente. Você vai morrer. Assinado Lancer. Entendi. Ah, então o esquema também é Final Fantasy. Você encosta no bicho e você batalha com ele. Você toca nele mesmo. Entendi. Tá. Ensinar? Ou a gente reunir. Que isso? Na verdade eu não queria fazer isso. Mas tudo bem. Calma, 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 calma. Espera aí. Exigir o Ruji em convencer. O Ruji não tem opiniões fortes, mas igual as outras. Carro isso. Ah, tá. Eu que escolhi a opção errada mesmo. Desculpa, gente. Lecture. Entendi. Entendi agora. Agora entendi. É meio confuso o sistema de começo, mas agora entendi. É porque o inventário, quando você seleciona, ele não aparece do nosso, do lado esquerdo. Ele aparece do lado direito. Por isso que eu tava bugando. Tá cansado. Ah, então eu acho que quando ele tá azul a gente já pode fugir, né? Espera. Espera aí do Faw Slip. E vamos... Caramba. Espera também. Fui Spare Rudin, mas seu nome não estava amarelo. Tem que usar o Passive do Rounds aí. Então eu tenho que usar uma habilidade pra isso, velho? Caraca, velho. Tem que usar uma habilidade pra isso? Que coideira, velho. Tá. Spare. Magia. Passify, é isso? Fácil, velho. Pera aí. Agir. Grudin. Converser, sei lá. Então o nome tem que tá amarelo ou azul, velho? Pera aí. Item. Ah, não. Ah, agora foi. Amarelo. Entendi. Tá, pra mim ainda tá um pouco confuso, mas eu vou pegar o jeito, prometo. Vambora, então. Opa, deixa eu ler a placa, vai ter perdido. Se você está lendo isso, eu acho que você morreu. Assinar do Lancer. Entendi. Ah, bichão, você de novo? Ei, não lê isso aqui. É um work in progress. Assinar do Lancer. Ó, se não é minhas duas pessoas favoritas. Vocês dois não estão nem no meu top 5. Lancer, cadê a Suzy? Você quer dizer a garota roxa? Seus tolos, vocês estão tardes demais para me deter. O que você fez? Foi tão simples. Ela acabou comigo, então eu corri. Isso é meio anticlimático. Ficou bom, velho. E se você for por esse caminho, minhas tropas vão acabar com você. Isso foi uma ameaça? Eu prefiro pensar que foi um convite. Então vamos por aqui. O que tem aqui? Esse tipo de árvore não contém nenhum item que podem te curar. Não importa o que você faça, não cheque a árvore e use o C para ver seu inventório. Assinar do Lancer. Esse Lancer aqui é genial, né? Sim. Pronto, já pegamos dois. Como é que está a nossa situação? Acho que a gente está bem ainda. Vou manter isso aqui comigo, mas não vou precisar usar agora não. Sai! Ainda bem que eu fugi, mano. Não é inscrito. Tá, vamos lá. Tem dois Rudins agora, então... Um eu vou convencer. E o outro eu vou... O outro eu não tenho fazenda não. Eu não consigo usar magia ainda. Esse aqui é o outro. Vou defender. Lasca-se. Nossa. Ah! No momento, fugindo bem. Ó, o Esper está brilhando. Ah, tá. Agora a gente pode dar um Esper nele. Não, na verdade eu fiz errado. Desculpa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou convencer ele. Pra eu poder dar um Esper nele. Esse aqui eu já dou um Esper agora. Beleza, um já foi. Falta um. Daí eu acho que eu já vou poder mandar ele embora também. Mas sequista é uma delícia, velho. Mas sequista... É uma delícia. Fugendo. Fugendo, velho. Tá, vamos continuar então. Que isso, velho. Essa é uma pessoa? Mamamiba! Eu sou o Top Chef! Que isso? É o Mario, velho. Meu último bolo funcionou com exaustão, então eu tirei um cochilo, mas mamabia. Mamamiba. O barulho me acordou. O monstro estava na mesa comendo o bolo como animal. Eu joguei água nele e ele correu pra longe, mas meu bolo está destruído. Ah, Cris, parece a Suzy. Devemos estar indo pro lado certo. Ah, eu vou pegar um pedacinho, gente. Porque sim, velho. Falou, valeu, falou. Olé! Cheque o relógio. Para resolver esse puzzle, você precisa correr. Tá, entendi. Já entendi logo de cara que ia ser alguma coisa envolvendo isso. Ah, já resolvemos. Eu estou achando que eu perdi, velho. Ah, o labirinto da morte. Prepara-se para se perder, palhaços. Assinado Lancer. Esse Zé Gotinha está foda, hein, mano. Parece um tipo de inimigo e eles estão aqui. Seu senso de direção não vai te salvar agora. Espera onde estou. Socorro, alguém me ajuda. Estou perdido, assinado Lancer. Você abriu a caixa do tesouro. Dentro tinha um White Ribbon. Isso é arma. Acrescenta defesa. Por que você não tenta colocá-la no menu de equipamento? Acho que vai ficar ótimo em você. Então vamos lá. Equipamento. Aqui a gente vem e coloca White Ribbon. Perfeito. Tem mais alguma coisa para colocar? Não. Só isso. Beleza. Agora estamos bem equipados. A gente pode combater todo o mal da humanidade. E aí, bicho? Espera um minuto. Se você for meu inimigo, eu tenho que te avisar. O Purple Beast está correndo por aí. É, um monstro rosa está correndo por aí. Tá, tá, tá. Nós não gostamos de lutar. Mas o rei não nos deixou com escolha. Ó, Cris. Precisamos parar a Suzy. Rápido. A Suzy virou nosso inimigo, velho. Ela está causando em todo mundo. E não olhe. Isso aqui é privado. Esse nada do Lancer. Tem o mood dele lá dentro. Ah, é. Ah, esse caminho. Esse nada do Lancer. E aí, Lancer. Mas não conte antes que você estava. Vamos ver você enfrentar esse time. Meu Deus, cara. Hatch. Tá, vamos lá. O que é esse X Flatter aqui? Você ordenou o Rassi a Flatter para todos os inimigos. Estou fazendo um chá mais tarde. Você gostaria de algum? Entendi. É, por que vocês não estão acabados? Vocês estão outnumbered. Você fez um time cheio de inimigos suporte. Eles não estão balanceados. Parece um jantar feito com um copo de leite. Isso é estranho de alguma forma. Por que não tentamos falar disso depois da batalha? É, por favor, né? Vamos ver. Espera. A gente vai dar um X-Pair em um, dar um X-Pair em outro. E no último aqui a gente já... Eita! Essa me pegou surpresa, velho. Maldito do caramba, velho. Não, dane. Sei lá. Não vai acabar com ele. Ótimo trabalho, Cris. Ganhamos 0 EXP e 84 de grana. É, você não pega nada. Você perdeu o Lancer. Olha esse Lancer, velho. Olha se é gotinha, mano. Até mais tarde perdura-se. Olha essa gotinha, mano. Ai, ai. E aí? Achei que vocês estavam correndo pra longe. Sim, eu acabei. Ok, mais um puzzle aqui pra gente. Vai, Fio. Nossa, difícil, hein? Ah, eu preciso ter mais dois personagens. Entendi. Tá, acho que isso não dá pra resolver agora. E aí, bichona? Abra a sua porta, idiota. Ótimo, é você, rapaz. É vocês, rapaz. Suzy, nós nunca estivemos tão preocupadas sobre você. Que tal você passar por esses espinhos? Como você passou por esses espinhos de antes? Passei por eles, mas essa porta é uma porcaria. Não se preocupe, Suzy. Eu vou abrir depois que resolvermos o puzzle ali. A gente precisa de você. É, exatamente. Isso que eu ia falar, velho. Então, apenas a Cris pode fechar a fonte negra. Gente, gente, me confirme uma coisa. Isso aqui é o jogo completo ou é a demo dele? Porque tem muito jogo, velho. E quanto tempo de jogo é, mais ou menos? Só pra eu saber. Só pra eu ficar ciente aqui. Ok. Vambora. Vamos acabar com isso. Suzy. Joined. Party. Essa foi a minha reação também. Suzy follows a distance. Olha esse jogo, velho. Olha esse jogo, cara. Olha esse jogo. Tá, vambora, vai. Vai, Fê. Parece que uma porta se abriu. Agora sim. Agora a gente vai embora, né, gente? Olha, Cris. Suzy nunca teve um tutorial antes. Próxima batalha, deveríamos mostrar pra ela como agir. Acho que ela deve gostar. É mesmo, né? Por isso que na outra batalha eu não consegui controlar ela. Tá, vamos lá. Searound. Por isso que ela só ficava batendo, né? Eu achava que o que tava fazendo merda. Vamos lá. Warning. Tá. Me espero. Por que vocês estão dando dicas para o inimigo? Para que a gente não acidentalmente machuque. Machucar é o ponto, seu idiota. Ele atacou a gente, então ele morre, assim, não é? Mas Suzy, se o inimigo for fofo... Ok. Tem uma palavra pra isso. Qual é? Atacar primeiro. Seus idiotas, ele fugiu. Sensacional, velho. Ah, eu andei pra cá e coloquei um sign. Assinado Lancer. Tá bom, então. I suppose I miss where I save her. Eu acho que você perdeu o que eu falei antes. Como heróis, temos o poder de fazer um futuro pacífico. Então, agora vamos evitar já lutar, tudo bem? E se você pegar leve com ele? Se você enfraquecer o inimigo, eu posso usar o meu feitiço de pacificar. Pode colocar as pessoas para dormir. Tá bom. Você falando já tá me dando sono. Só pense nisso. Nós podemos avisar os inimigos sobre ela, Cris. Tá bom, né? E aí o poder do Min Girl Shines With You. Beleza. Ei, ei, garoto. Quer comprar um tutorial? É só 50 Dark Dollars. Não, obrigado. Quer dizer que você tá em promoção. 20, 20 dólares. Não. 1 dólar, por favor, por favor. Eu preciso disso agora. Sério, você mudou de ideia? Tudo bem. A gente comprou um bagulho por 1 dólar. Que isso, velho. Simpscarinhos.com.br. EZ. Oligolos. Só meia que eu tô aqui. Donation Hold. Tá bom, velho. Vou colocar um dólar aqui. Não dó, o buraco ficou cheio. Ah, então aqui acho que a gente pega vários tutoriais aqui. Warning. Então não tem razão para usar. Isso aqui parece um puzzle. É, são quebras-cabeças. Quebras-cabeças. Bem lembrado, né? Ah, normalmente fazemos puzzles, mas a gente tá preso fazendo tutorial. Entendi isso aqui. Enfim, vamos pro choque aqui. Velho, que susto que eu tomei, velho. Eu não vou nem comentar spooks world. Tá, a gente não vai precisar de nada de arma, né? Porque eu tô visando o modo... Eu vou... Deixa o fio da desgrana, velho. Tá, vamos sair, velho. Vamos sair, porque eu vou economizar dinheiro. Vou fazer mais um save aqui. Repower. O poder das garotas malvadas brilha em você. Assim, então a gente é garoto, tá? Já tirei sua limpa agora. Já tirei sua limpa agora. E aí... E aí...